Por falta de quórum, dos seis novos cursos da UFRJ, apenas Teoria da Dança foi aprovado. Agora, os cursos já previstos no vestibular de 2010, aguardam uma nova sessão do Conselho Universitário. Nós temos o processo de vestibular de 2010 em andamento. Nós, como vocês todos devem saber, o mês de agosto foi definido, só para definir, a planilha de vagas e os cursos para o lançamento do segundo edital definitivo para o vestibular. Então, é um assunto importante que tem que ser definido antes da definição do edital do vestibular. Então, eu, como responsável da PR1, lá do SEG, eu vou solicitar ao nosso reitor uma reunião extraordinária para tratar dos assuntos. Senão, nós não poderemos lançar o edital do vestibular. Os cursos que ainda aguardam a aprovação do Conselho são Nanotecnologia, Defesa e Gestão Estratégica Internacional, Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social, Engenharia Nuclear e Licenciatura em Dança. Legenda Adriana Zanotto